E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera vamos para um vídeo de curiosidade. Mano, tem alguém jogando garrafa aqui, eu não sei quem é. Bom, seguinte, o que nós vamos fazer, não sei se vocês sabem, mas existe uma missão em que o Franklin é contratado pelo Lester para perseguir um cara. E o cara pega uma prostituta e leva ela para um determinado local. E eu não sei se vocês sabem, mas aleatoriamente dentro do jogo isso é possível. Por exemplo, nesse local aqui, eu já cheguei a ver NPC parar, colocar uma prostituta dentro do carro e ó, partir mano. Seguinte, eu estou aqui um tempo, é uma parada assim que é meio rara, não existe um, como é que eu posso dizer para vocês? Não existe um cronograma ou uma receita para isso acontecer. Pode ser que você fique aqui, tipo, horas e nada acontece, eu já estou um tempo aqui até mesmo. E pode ser que você chegue aqui, nessa área, pelo menos aqui é o único local que eu já vi isso acontecer. Pode ser que você fique aqui e chegando aqui já acontece. Para um carro ali, coloca uma garota de programa dentro e vai embora. Então, seguinte, como eu disse para vocês, eu estou aqui um tempo. Talvez, galera, eu pegue o momento dele levando a garota embora e eu nem uso webcam, mano. Porque é meio complicado isso aqui. Então, vamos esperar até o momento que eu estou aqui. E aí, eu não vi nenhum carro parar aqui, beleza? Mas a gente vai aguardar. E talvez aí eu tenta fazer outra garota spawnar, por exemplo. Eu vou tentar fazer isso. Ela está ali ainda, né? Beleza. Vamos tentar um dessa forma que eu falei. Eu vou sair daqui, eu estou com o Trevor. Vou sair daqui, tentar spawnar outra ali, outra garota de programa ali. Então, eu vou sair um pouquinho dali, para ver se aparece outra. Bom, se tiver outro local que você tenha visto, comenta aqui. Vai lá no Twitter. Eu estou deixando as minhas redes sociais aqui embaixo. Twitter, Instagram, para você que quiser me seguir. Eu, como eu disse, não sou um cara tão midiático, não fico postando muita coisa. Mas eu gosto de postar algumas coisas lá, beleza? Ó, você viu que eu saí dali, ó. Ela sumiu, ó. Talvez alguém tenha levado embora, né? Mas eu acho que não, galera. Eu acredito que não. É meio chatinho, sério mesmo. Isso aqui é meio chatinho de... De acontecer. Mas pode ficar tranquilo que... Você vai ver alguma garota... De programa... É... Saindo aqui com o NPC. Bom, vamos tentar de novo. Ó, já vimos ali, ó. Que tem outra ali, ó. Peraí, deixa eu ver um bagulho aqui. Ó, tem outra garota de programa aqui, ó. Então, você... Ela sempre fica nesse local, mano. Tem que dar sorte de um carro parar e levar ela embora. Às vezes o cara para aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. E leva a garota embora. Às vezes os caras param ali, ó. Tem outra aqui também, ó. Essa... Ficam sempre uma aqui e outra aqui. Mas eu sempre vi eles levarem essa. Aqui... A que fica aqui. Que nem sempre é... É essa daqui que você tá vendo. Caraca, mano. Tá grande, hein. Bom, enfim. Eu vou... Aguardar aqui o tempo que for. Pra ver se algum... Algum maluco aqui passa aqui. Beleza? Se liga, galera. Para um carro ali, ó. O cara vai levar... Ou não, né? Vamos pegar uma moto aqui. Eita, eita. Peraí, 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 peraí. Aqui. Beleza. Olha aí. Vai levar, vai levar, hein. Opa! Vai levar pra parte. Beleza. Vamos atrás... Pra ver aonde... O cara vai levar ela... Se ele vai dar aqueles... Aquela... Aquela encoxada sinistra. Eu, sinceramente, nunca prestei atenção nisso, cara. Que os NPCs pegavam as mulheres, mano. Nunca prestei atenção. Mas... Já que eu... Eu vi que isso é possível. Vamos seguir, né? Ó. Vou mostrar pra vocês que realmente... Ela tá lá dentro, ó. Tá lá dentro com o cara. Nossa! Um velhão, maluco. Parece o Kimbo. É Kimbo aquele lutador, né? Kimbo não sei o quê. Esqueci o nome do cara. Vamos lá, galera. Vamos ver pra onde... Ó. Virou. Pá. Sem novidade. Cara, um cara zoadaço, mano. Ó. Não pode... Não podemos perder o carro de vista, hein? Ó. Opa. Opa. Ih, rapaz. Tá bebo. Tá bebo. Tomou uma cachaça. Beleza, ó. Já levou pro beco. Nossa, mano. O cara tá batendo. Pode ter certeza que tá... Ih, rapaz. Tá cheio de... Tá cheio da manglaça. Certeza. Ué. Pera aí. Caraca, ele tá batendo, mano. Ele tá batendo o carro. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem que ficar atento, porque senão some, galera. Ó, não tem ninguém nesse carro. Ué. O que você tá tentando fazer aí, cara? Bom. Pra pegar uma delas, você tem que entrar em alguns becos. E não tem ninguém, tá ligado? Tá. Mas o cara tá batendo o carro, mano. Eu vou me aproximar mais um pouquinho. E... Eu vou... Não sei, cara. Tô com medo. Eu tô com medo de mexer no carro, galera. E dá problema, mano. Mas olha... O que que esse NPC tá tentando fazer, cara? Se fosse a gente que tivesse pegado ela, ela já teria saído do carro, né? Vamos ver como é que ela tá, ó. Que liga. O cabelo... O cabelo loirinho, ó. Loirinha. Cara, esse carro vai explodir, mano. Tá saindo fumaça. Galera, eu vou movimentar, mano. Não tô aguentando. Eu vou tirar o carro daqui. Ó, vamos colocar um pouquinho pra cá. Porque talvez ele tá tentando virar e não tá conseguindo. Beleza, ó. Tiramos o carro. Você... Ué? Eita, cuidado. Que... Mano, é... Cachaça. Certeza. Certeza. Tem cara de... E esse carro vai explodir, maluco. Cara, se explodir eu vou dar muita risada, velho. Será que ele tá tentando entrar aqui? Mas não dá pra entrar, mano. Ó, ela tá no carro ainda, deixa eu ver. Ó, ela tá no carro ainda. Que arrelha, velho. Tá saindo fumaça, mano. Daqui. O que que esse cara tá tentando fazer? Tá bom o lugar aí, mano. Pode brincar aí com ela, velho. Pra onde ele quer ir, mano. Pra onde ele quer ir. Ó, deu uma... É... 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 É literalmente... Ele tá tentando entrar aqui dentro, galera. Ó. Ó. Mas não abre, cara. Não tem como abrir isso aqui. Se liga. Ó, ó, ó. Vai chegar uma hora que o carro vai parar de funcionar. Vamos ver. Vamos ver. Se parar de funcionar. Vamos ver o que vai acontecer. Se ele vai tentar fazer alguma coisa. Ó lá, ó lá, ó lá. Eu falei? Eu não falei? Parou de funcionar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não tá acontecendo nada ainda, hein. Ó a cara do cachaceiro, mano. Careca ainda, ó. Bom, eu posso dar uma forcinha pra ele aqui. A gente pode arrumar o carro dele. Ó. Vai parar... É óbvio que vai parar de funcionar. Mano, eu tô vendo uma cagada aqui, moleque. Vai. Caralho, moleque. Eu falei? E eu não falei? Caraca, o cara matou a mulher queimada, moleque. Que safadão, mano. Caraca, esse GT é maluco, cara. Esse jogo é de maluco, velho. Esse jogo é de maluco. O cara... Não tem nada aqui, ó. Não tem... Olha, cara. Aqui é a oficina do... A Bênis. Nossa, mano. Explodiu. Então tá aí, galera. Olha onde os caras levam as prostitutas pra morte. Aqui no GTA V. Mas valeu. Da hora, da hora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou... Já sabe. Clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Se quiser dar alguma dica, com uma sugestão de vídeo. Fica à vontade. Vai no campo dos comentários. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Até a próxima. Fui.